Nossa Senhora! Vai perder mano, já era, já era! Nossa, que horrível, que nojo! Aqui é nóis, aqui é nóis! Peraí, peraí, vem mais um! Vai esquerer, vai esquerer aí! Lá vai, lá vai, lá vai! Vai! Então, vocês viram aí no começo do vídeo, o que que a gente vai tentar fazer hoje? Capturar um asteroide. 290751950DA É o nome do asteroide, ele realmente existe. A órbita dele cruza com a da Terra duas vezes por ano. Não precisa se preocupar que, pelo menos nos próximos 800 anos, ele não vai bater. Mas, existe a chance. E mesmo assim, não é o objetivo principal tirar ele dessa órbita por causa disso. Eu quero ele pra, pra minerar ele. Ele vai dar continuidade a outros vídeos que eu quero fazer. Essa órbita dele eu tentei deixar bem preciso. Eu pesquisei muito pra fazer esse vídeo. Então, a órbita, o giro dele, tá tudo igual a realidade. Então, a gente vai tentar ir lá, buscar ele e trazer pra órbita da Terra, pra Lua mais exato. Bom, igual eu falei, eu precisei estudar muito pra ir atrás dele, pra quebrar a cabeça, né? Pensando em como eu ia fazer isso. Eu ia precisar de métodos de naves. Tive que fazer as naves. O próprio asteroide. Vamos ver as naves. A teclau e a teclip. Referências a objetos que seguram as outras coisas. Vocês vão ver que elas tem uma garrona, né? Na parte de trás da nave. E é com ela que a gente vai agarrar o asteroide. O asteroide é muito grande, ele tem um quilômetro e pouco. Uma só nave eu não ia conseguir puxar ele pra cá. E lá vão elas. Simultaneamente com esse vídeo lançado, eu tô postando esse cenário também. No Obter Angar, e porventura se o site lá cair, né? O que acontece muito. Vou botar um outro link aqui também, caso alguém queira baixar. Não é um cenário pra iniciantes. Tem que saber... Vocês estão vendo aqui que eu tô alinhando com ele, né? Tem que saber alinhar, tem que saber sincronizar. Tem que saber sincronizar porque é com o SYNC e MFD que a gente vai lá nele. Não tem como usar o TRANX pra ir nele. A programação não permite que um objeto seja alvo no TRANX. Só planetas, né? Aqui eu coloquei o interplanetário e MFD, né? Pra desenhar melhor o caminho, né? Pra quem estiver assistindo. Já que eu não vou ir com o TRANX, né? Então eu tenho que fazer por métodos. Tem que ir no jeitinho, né? No MFD da esquerda, o MFD de órbita mesmo. Eu fiz o asteroide de alvo. Vocês vão ver aqui, a linha amarela é ele. Lá na ponta da linha é ele, né? Aqui, quando a minha linha verde, que somos nós, ficar paralela à linha amarela, é o nosso ponto de decolagem. Aí aqui dá pra ver o vetor de direção lá fora, né? De noitão aqui. Legal. Pra quem for fazer isso, é só esperar... É só dar o prograde, né? E esperar o vetor de direção chegar no 000 e ligar o motor. Aqui eu estou em um pouquinho mais pra esquerda, porque... Pela posição da terra. Pelos cálculos aqui, um pouquinho pra esquerda é melhor. Mas se der no 000, já dá pra chegar lá. Primeiro, porque só tem como calcular a viagem depois que a gente sair da gravidade da Terra. Senão, o 5 MFD não funciona. A gente vai dar um impulso aqui. Eu não vou deixar a órbita passar da órbita de Marte, né? Por isso que eu deixei o interplanetário ligado aqui. E eu vou tentar evitar o máximo possível essas coisas de viagem. Já tem vídeos aí que explicam como faz isso. O mais perto do que a gente tá fazendo aqui, são as viagens de Marte. A ida e a volta. Sem falar do alinhamento e da sincronização. Quem quiser só ver, né? O que que vai acontecer, né? Como que a gente vai agarrar o asteroide e trazer pra cá. Pode... é só assistir. Agora, quem quiser fazer, vai ter que estudar um pouquinho. E lá vamos nós. A Terra ficando pra trás. E já vai dar pra mexer no SYNC e MFD de novo. Eu já deixei o nome do asteroide pronto, né? No começo. Aí ele aqui já foi sozinho. Vamos lá, uma volta só. Vou mirar no Intersect 2. Acho que eu queimei muito motor lá atrás. Não tem problema. Quando eu fiz a nave, eu botei uns 30% de combustível a mais do que precisava. Então quando a gente voltar, vai ter mais ou menos isso no tanque. Se eu não gastar demais. Tá bom. Motor queimando. É só esperar chegar no zero. Quase lá. E lá vamos nós. Agora sim. Agora a nave vai viajar. Uma coisa legal. A gente vai passar do lado de... De Vênus. Não é um slingshot. É só... A gente só tá passando perto. Aqui eu vou dar o máximo de zoom que der pra ver se dá pra ver. Dá sim. Aqui parece perto, mas é porque tá com um zoom. Na verdade ele tá bem longe. Então não é um slingshot. E vai dar certinho. É só ajustar as contagens no 5MFD e a gente chega lá. E o asteroide tá ali. E não é a toa que eu tô indo atrás dele. Parte dele é de ferro. Segundo o que eu li aqui. E é disso que eu preciso pra continuar os meus vídeos. Tá. Vamos frear, né? Sincronizar a órbita dele. As naves são bem fortes. Tem que ser. Pra conseguir puxar esse monstro, né? E lá vem aquele projeto trash, né? Não é aquela Brastemp. O asteroide. Nem as naves. Mas foi o que eu consegui fazer aqui. Só pra mostrar, né? Como seria. Vocês vão reparar aqui. Ou não vão reparar. Acho que não dá pra ver. Que o asteroide tá girando. Ele gira muito pouco. Mas gira. Se chegar perto dele dá pra ver a diferença. Então nossa primeira tarefa. É fazer ele parar de girar. É o plano mais fácil. Que a comunidade toda astronômica concorda. É botar um tipo de rede em volta dele. E... E aí quando ela abraçar o asteroide. Ele para. Só que ele é muito grande. Esse plano é muito bom com pedras pequenas, né? Só que ele é muito grande. Não dá pra fazer isso. Então eu tive que quebrar a cabeça. E pensar outro jeito de fazer ele parar. Senão eu não consigo... Agarrar ele no ponto que eu quero. Então eu vou... Vou colocar RCS no asteroide. Vocês vão ver aqui. Cada nave tem uma caixa. Essa é a caixa do XR-2. E aí eu enchi ela de OCGOs que... Eu também tive que fazer. Vocês vão ver aqui. E o primeiro astronauta vai ir... Pra aquele lugar ali. Na esquerda do asteroide. Bem na ponta. O outro astronauta vai lá em cima. Vou colocar um RCS do lado e outro em cima. E desse jeito eu vou poder controlar todos os três eixos do asteroide. Agora o astronauta vai... Vai desfazer aqui as caixas, né? E abrir as peças. Mas... Infelizmente no Orbiter juntar coisas é muito chato. Unpacking cargo. Aqui realmente temos os CGOs, né? Vocês estão vendo aqui eu abrindo vários canos, né? Vai virar um cano, né? E no final o RCS. Unpacking cargo. Regra da alavanca, né? Quanto maior o... Menos energia eu vou precisar no RCS. Pra fazer o asteroide girar. O... Só que eu não... Não tive tempo de... Arrumar um jeito de juntar essas peças. Peça por peça. Agora vocês estão vendo ela montada aqui. Mas na verdade é uma... É um objeto único, né? Os... Os CGOs... São mais... Demonstrativos, né? Não tem como juntar eles. Só tem como abrir. Tem um jeito de eu fazer isso, mas... Iriam ficar muitos objetos na tela. Eu acho que ia bugar o cenário. Eu não sei. Deixa minha opinião aí. Quem sabe eu... Tem como melhorar os addons, né? E botar atualizações, né? Lá no site. Já até tem uma, né? Eu já arrumei uma textura pro asteroide. Pra não ficar esse... Quadradão que ele tá, né? E lá vai o segundo astronauta. Montando as outras peças. E aí... Esse ponto aqui, né? Que esses... Esses canos estão sendo montados, né? É um ponto de dock do asteroide. Como se o asteroide fosse uma nave, né? Então na prática... Eu peguei os objetos e... Doquei eles, né? É o que o simulador me permite. E no final... Deu certo. Funcionou. Os objetos ficam grudados e... Se um se mexer, o outro também. Tá bom. Agora a gente vai... Afastar as naves e os astronautas. E... Ligar os RCS em Kill Rotation. Pra fazer o asteroide parar. Pra vocês poderem ver, eu acelerei o tempo em 10 vezes aqui. É, aqui claramente dá pra ver o asteroide girando. Com o tempo acelerado fica fácil. Agora eu vou botar a câmera dentro do asteroide. Logicamente ele não tem HUD, né? Na vida real. Mas eu precisei disso pra poder saber a hora certa de parar. Eu tenho que esperar ele ficar em retrograde. O mais perto possível, né? Que... Controlar o asteroide com as naves... É igual mexer uma lua. E... Deu a hora. Tá, ele parou. É o mais perto que eu vou chegar do... Do retrograde. Tá, agora as naves podem vir... Mais perto. Só que tem mais trabalho pros astronautas. Vamos lá de novo. Pega a mochila. E pega esse equipamento que eu tive que inventar também. O laser pointer. É o seguinte. Não tem rádio navegação no asteroide. Na prática tem. Mas na vida real... Não teria, né? Só aqui no simulador. Pra... Pra... As coisas funcionarem. O trabalho dos astronautas é o seguinte. A gente vai pegar o laser pointer. Levar em pontos que eu escolhi aqui. Seriam os melhores pra nave agarrar o asteroide. Aí ele vai deixar o laser lá. E quando o laser ligar. Ele vai apontar aonde a nave tem que agarrar. Se fosse na vida real. O que eu faria seria isso. Sem falar que ele também tem... Rádio navegação, né? Então eu vou poder... Usar o meu MFD de dock. Que quem sabe... Docar. Tem que ser um troço muito preciso. Tá bom. Os dois estão chegando. Beleza. O primeiro astronauta já colocou o laser pointer dele. Vamos ver o segundo. Também colocou. E já vai até ligar. Olha lá. É só botar... É só selecionar o laser pointer e dar retro. Porque aí ele liga. Ele não vai ligar de verdade, né? Ele... Não é um motor. Ele só solta essa luzinha. Que é o que eu quero, né? Pra... Guiar a nave até o ponto exato. Que ela tem que agarrar o asteroide. O outro do outro lado ligou. Lá atrás. Beleza. Os dois estão ligados. Agora os astronautas vão afastar um pouco. E... As noves vão vir e agarrar o asteroide. Os dois de mochila, né? Tem que ser de mochila. Que senão demoraria muito. Os astronautas. Quem não sabe mexer nos astronautas, né? Tem que ir no vídeo astronautas e cargas. Lá a gente ensina a controlar. E lá está o sinal da radionavegação que a gente quer. Agora dá pra agarrar. Quando a gente chegar lá. Vocês vão reparar que... Eu escolhi umas pedras que estão pra fora aqui, né? E a gente agarraria as pontinhas das pedras. Não vai ser na pontinha exata. Porque eu... É... Eu tive que fazer o seguinte. É... Eu tive que deixar os eixos iguais. De um lado e de outro. Das duas naves. Porque senão quando o motor ligar. O outro lado... Gira pra um lado ou pro outro. Entendeu? Tem que ser... Tem que ser certinho. Tá bom, ele tá chegando. Vai girar? E... Agarrou o primeiro. O segundo deve estar... É... Já agarrou também. Olha lá atrás. Beleza. Os dois estão prontos. Astronautas pra dentro. E agora... Esse pedaço ficou chato. Só tem como fazer ele... Com o controle remoto. O remote control, né? Porque eu tenho que controlar as duas navas de uma vez. Eu tenho que fazer o seguinte. Ao mesmo tempo que eu ligo um motor. Eu tenho que ligar o outro. Se tiver diferença, o asteroide vai girar. Aqui eu vou botar todo mundo em retrograde. As duas naves, né? Aí eu liguei o motor de uma nave. E liguei o outro também. Aqui tá girando um pouco pra direita. É porque eu liguei a outra nave primeiro. O motor. Então eu tenho que diminuir um pouco o meu. Aí ele começa a girar pra cá. Beleza. Se ele girar pra cima ou pra baixo. Eu uso os braços. É só botar aqui no... No controle remoto. E aí ele tem força pra girar. Pra cima ou pra baixo. E pra um lado ou pro outro é só aumentar ou diminuir o motor das naves aqui. Aqui vai ser rápido no vídeo. Mas de verdade isso aqui demorou pra fazer. Aí, ó. Pra cima ou pra baixo. Ele balançando, tá vendo? Com controle remoto eu controlo o braço que tá lá em cima. Tem dois aqui, né? O YZ e o XZ. O XZ controla o de cima e o de baixo. Beleza. E deu aqui, né? Planejei o caminho todo, né? Igual eu fiz pra vir aqui. Desliguei o motor. E lá vamos nós de volta pra terra. Aqui eu botei no HUD da terra. Aqui eu diminuo o motor. E aí a gravidade dela me pega. E estamos chegando perto. Eu vou deixar uma órbita bem alta, né? Não quero pegar nenhum satélite passando. Se fosse de verdade teria um milhão de satélites passando aqui. E o asteroide é grande. E da terra pra lua é como se fosse a viagem na lua. Transfer MFD. Às vezes o próprio SINC. Não preciso de precisão. Qualquer órbita lá na lua tá valendo. E aí pro vídeo não ficar gigante, né? Eu cortei essas partes de planejar a viagem, né? Isso aí tem outros vídeos que explicam isso. E ligando o motor pro asteroide parar na órbita da lua. E aí acabou. Sequestramos um asteroide de uma órbita bem longe. E trouxemos pra cá. E missão cumprida. E aí agora sim eu vou poder fazer muita coisa que eu tava querendo. E esse asteroide vai me ajudar. Então valeu aí por assistir. Aqui é Fidelis desligado. E agora eu vou fazer uma foto que está aprovado. E aí eu vou fazer uma foto que está aprovado. E aí eu vou fazer uma foto que está aprovado. O 3-2-Echo. Clash Midfield. Norte-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste-Oeste. E aí